Vizinha, eu moro ali, ó. Ali aonde? Aqui, ó, nessa casinha branca. Você me leva ele, por favor, que eu não aguento carregar meu marido. Vamos lá, então. Por favor, meu amigo. O meu marido morre. Eu quero meu marido. A última morada dele vai ser ali. Vamos lá, gente. Vamos lá. O meu marido morreu, amor. Não, não é assim não, senhora. Não fica assim, não. Ele me deixou. Não, acho que o cara quer que eu faça pra senhora, pra ajudar a senhora, pra poder ajudar a senhora. Eu só quero que você me ajude a levar o corpo dele aqui pra minha casa. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos machucar, meu querido, viu? Devagar, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. É a caramba. É a camisa. É a caramba. Pensando o que? Te ajude a levar? É rapidinho, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Cai, rapaz. Eu quero que me leve ele pra minha casa, por favor. Pra me velar ele direitinho, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Tô louco.